A boa presença é o Batata, proteger o Batata, o Taubaté, continua o Batata, leva a bola na área, no bolo, bota o bolo, entra na área, faz cruzamento o Batata, bate o cruzado do Batata. O homem do equipe do Taubaté, vem Batata, tenta pôr velocidade de Batata, até lá a esquerda a Batata, vem ele e também o Vitor, tem 4 contra 2, ele entra, e ainda Batata bateu fora da área, na cabe! Batata! Batata, recebe Batata, lateral direita, mata no peito, passa pela cabeça, em cima devem rugos, Batata, passou e não viu o Guilherme, levou pro lado do bar congestionado. Oste, oste! O que é isso? 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 Cruzou, tira! Deu só pra ira. Batata, cruzou, na cabeça, de cabeça pra ela tocar na top! Batata, cruzou, tira!